Lendas urbanas é algo que sempre existiu, desde a época dos seus pais. Hoje em dia existem várias lendas urbanas novas, como Slenderman, por exemplo, Jeff the Killer, Sete Além. E nos anos 80, uma lenda urbana que bombava bastante era a respeito do boneco fofão. Quem aí já viu esse personagem? Você sabia que existe uma lenda que diz que dentro do boneco do fofão, pode existir um item bastante perigoso para as crianças que possuíam um brinquedo? Bom, é sobre isso e um pouco mais que iremos falar no vídeo de hoje. Mas antes, é claro, se inscreva no canal se não é inscrito. Calma aí, rapidão. Se inscreva aí. Porque hoje, galera, a gente não vai só contar a história do fofão, mas vamos abrir um fofão aqui com vocês para ver se realmente tem ou não alguma coisa escondida dentro dele. Então se inscreva no canal e, como de costume, vai deixar o seu joinha. Deixa o joinha aí, porque esse vídeo tá legal. E agora bora pro vídeo puxa a vinheta. Fala, galera. Beleza? Bom, eu sou o Lucas Fofão Marques. Opa, galera. Sou o Daniel com faca molo. Bom, galera, pra quem não sabe, o Fofão é um personagem muito famoso da televisão brasileira lá da década de 80. Ele participou de vários programas infantis e o personagem era uma fantasia e era interpretado pelo ator e humorista Orival Pessini. Segundo a história do personagem, Fofão, na verdade, era um alienígena, que veio de um planeta fictício chamado Fofolândia. E o personagem fez tanto sucesso que ele teve até mesmo o seu próprio programa. Então, Fofão ficou do começo dos anos 80 até mais ou menos 1989, onde ele apresentou vários programas, desenhos e até mesmo músicas. E é claro que ele também começou a vender vários produtos. Como, por exemplo, o seu tão famoso boneco Fofão, que vendeu aproximadamente 4 milhões de unidades. Esse personagem era amado por muitos. Vocês viram que vendeu muito. Mas também ele era temido por várias outras pessoas. Porque mesmo sendo um personagem infantil, se liga aí na aparência desse bicho, galera. O bicho tinha umas bochechas estranhas, parecia que tinha cachumba, uns pelos na cabeça, pelos na mão, todo estranho, mano. Nem parecia um alienígena em si, parecia mais uma pessoa com uma cara, uma aparência de filme de terror, não é mesmo? E aí então, galera, por conta dessa aparência estranha, não demorou muito para começar a aparecer algumas histórias que dizia que o personagem era do mal, assustador. E outras histórias diziam que aquele boneco que tinha vendido 4 milhões era um boneco amodiçoado para as crianças. Essa história teria surgido quando uma criança que possuía o boneco deixou o boneco cair e acidentalmente ele quebrou. E ao se quebrar, a criança percebeu que junto à cabeça havia uma espécie de faca ou punhal de plástico. Algo de plástico bem pontudo que fazia a cabeça encaixar no corpo do boneco. Porém, galera, aquilo poderia ser uma arma bem perigosa para as crianças. E depois disso, então, novas histórias começaram a surgir a respeito do boneco fofão. Além do punhal, encontraram outras coisas. Em outros bonecos, as pessoas relataram que encontraram velas dentro do corpo do fofão. E depois desse primeiro suposto caso, rapidamente essa história ganhou várias versões pelo Brasil inteiro. Versões totalmente diferentes, mas que sempre diziam que dentro do boneco havia algo de sobrenatural ou amaldiçoado. E como então, galera, esse boneco era uma febre, um dos produtos mais comprados no Brasil naquela época, depois dessas lendas, rapidamente o dono do produto teve que se explicar. Em uma entrevista, o criador disse que realmente existia uma estrutura por dentro do fofão, mas isso era para deixar o boneco firme. Pois naquela época, galera, não existiam os mesmos enchimentos que existem hoje em dia para preencher o corpo dos bonecos. Então o boneco daquele, com a cabeçona daquele tamanho, iria facilmente cair, pois o corpo não conseguiria segurar a cabeça. Então o criador do boneco conta que para fixar a cabeça com o corpo, colocaram um objeto de plástico ali dentro. Porém, ele garantiu que o objeto não tinha nada que poderia ser prejudicial às crianças. E falou também que estava tudo de acordo com as normas. Só que mesmo assim, galera, mesmo com essa explicação do próprio criador, a lenda dessa vez já tinha chegado longe demais. Porque além de faca, punhal, velas ou qualquer outra coisa que pudesse ter dentro desse boneco, o próprio boneco em si já estava amaldiçoado. Então, galera, começaram a surgir novas histórias que diziam que as crianças que possuíam aquele boneco estavam se comportando mal, xingando os pais. Outras histórias que contam que as crianças ouviam o chamado dele. De madrugada o fofão começava a chamar a criança, né? Faça tal coisa. E várias outras histórias sobrenaturais começaram a surgir. Bom, galera, como a gente é curioso, assim como vocês, eu encomendei dois bonecos fofões. Fofão, não sei como é que fala. Tem um aqui, Toma, esse é pra você. Não abre ainda não. E tem um outro aqui, ó. Eu acho que eles não estão novos. E a gente, então, vai abrir esses bonecos agora e vamos ver o que tem dentro dele. E vamos ver também se ele mexe com a gente. O Lucas até falou que vai colocar no quarto dele pra dormir junto, pra ver se durante o sono ele vai te acordar, vai te chamar. Se eu vou sonhar com o fofão ou se eu vou ouvir alguma voz, não sei, né? Vamos fazer os testes, viu, galera? Bom, pega a tesoura aí pra mim. É o boneco molão. Molão, velho. Só o mole. Beleza? Olha como veio. Olha como ele vem. Amarrado, Fih, porque o bichão deve ser perigoso, mano. Ixi. Arrebentei aqui. Me ajuda aí, amigo. Vai tirando a parte da frente aqui. Nossa Senhora, velho. Esse é o boneco fofão? É. Caraca, é feio demais, hein? Ó. Aqui tá o... Só o fedor, né? Nossa, só a poeira, velho. Então, mano, bota a máscara assim, ó. Não é a caixa da Deep Web ainda, mas é quase, mano. Ó, tá aqui. Certo? Dá uma picote aí. Ó, só a poeira saindo de dentro. Nossa, mano. Não, pula o seu quarto não, mano. Você é louco, o bagulho... Não? Vai amaldiçoar você, mano. Gente, o boneco não tá novo. Tá vendo, ó? Ele tá usado já. Cheiro de cachorro. Até porque eu acho que não deve existir, né, boneco novo ainda dele. Nossa, tá coçando meu nariz, mano. E aqui tá o boneco. Bom, primeiramente, antes de acabar com ele, vamos dar uma conversadinha aqui com ele? E aí, boneco fofão, como que você tá? Ah, eu tô bem, mano. Eu tô bem. Não, não brinca não, viu? Vai que... Não brinca com essas coisas, não. A mão dele não tem mão? Cuidado, cuidado. Ele não tem mão? Olha, ó, o peso da cabeça... Ih, tá mexendo o olho, viu? Ele piscou mesmo? Olha lá. É, é porque vocês... Tá. Fofão, fofão, você é amaldiçoado? Fofão, fofão, você muda o comportamento das crianças? Nossa, mas olha aí, parece que ele já chorou de verdade, hein? Tô brincando, né, velho? É isso. Não tem nada de assustador, galera. Vamos abrir? É, é verdade, velho. Não tem muito assustador assim. É, ó. Ele só é feio. Só é feinho, tadinho. E tá velho, né? Eu tô agora querendo saber se tem alguma coisa dentro dele. É, o preenchimento dele realmente é diferente, você viu? A história, galera, diz que aqui na cabeça do fofão, né, o que liga a cabeça com o corpo, existe um punhal preso na cabeça. Pra saber disso, a gente vai ter que... Rancar a cabeça do bichinho. Vamos ter que arrancar a cabeça dele. Segura ele aí. Ele tem um lacre aqui, certo? Que a gente vai ter que arrancar esse lacre. Tem um negócio aqui mesmo, amigo. Calma. Tem mesmo. Tira a mão, tira a mão. Tem, tem, tem. Tem o bagulho. Tem. Que brisa é essa, doido? Quer tirar o lacre aqui? Quero, mano. Não, é assim mesmo pra ficar preso? Ele tem um... O lacre fica preso aqui. Ai, meu Deus! Quebrei o lacre, galera. Posso tirar? Calma. Beleza. Com calma, amigo. Vamos lá, levanta aqui um pouquinho mais. Vai tirando. Tchan, 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 tchan. Três! Caraca! Ô, mano, esse negócio... Como assim, Daniel? Como assim? Eu tô com medo de encostar nessa ponta aí, velho. Tá uma cor estranha, né? Tá estranha? Deixa eu ver isso. Mano. Pra que que tem um negócio desse dentro do moleque? Agora eu te pergunto. Mano, isso daqui... Não, não... Ó, fura um pouquinho, mano. Porra, se eu pegar em... Não, não, em fura. Aí fura. Gente de Deus! Ó, vamos analisar. Tá, vamos lá. Segura aqui. Sabe o negócio de terreno? Sabe o terreno? Quando você faz... Coloca um negocinho de água. De água, ou de, tipo, lumináriazinha de solar e tal. Fica na terra. Ela tem um formato assim pra conseguir ficar mais na terra, entendeu? E o boneco, galera, se você analisar, ó... Ele tá cheio de isopor aqui dentro. Muito isopor mesmo. Ele não tem nenhum canal? Isopor e tecido. Ele não tem nenhum buraco? Ah, é só isopor? É só isopor e tecido. Então isso daqui, na verdade, é pra fixar no isopor como se fosse uma terra. Como se fosse a terra? Exatamente. Faz sentido. Tá vendo? Mas só tem isopor mesmo? É, e um tecidinho só. Será que tem vela aí dentro? Agora tem que abrir, né? Não, pô, coitado. A gente não tem, não. Não, pelo amor de Deus. Não, a gente vai ter que abrir agora, amigo. A gente vai ter que abrir. A gente falou, ué? A gente falou de vela? E agora? Não, mas não vai ter vela. Não, cadê? Um punhal. Não é uma faca, mas é um objeto de... Uma espada, uma espadinha. Um objeto de plástico com ponta. Parece uma espada. Eu, se fosse criança e visse isso, ia brincar de espada. Mano, que brincar de espada, Daniel? Será que se a gente tirar isso aqui dentro... Tem alguma coisa aqui dentro? O que é isso dentro? Não tem nada. Nada, né? Só o cérebro dele. Ó, olha a minha mão, como é que tá, velho? Mano, será que isso aqui já foi feito alguma coisa? Alguma maldição, mano? Bom, dentro dele, galera... Não tem nada. Não tem nada. Isso daqui, na verdade, tem tipo uns grampos aqui, mas acho que é só pra prender essa peça aqui no boneco. Porque senão a cabeça ia sair... Solta. E isso aqui ia ficar preso no corpo, né? Isso. Bom, então tudo indica mesmo que... É, pra fazer um boneco... Por mais que pareça ser um punhal, ser uma arma, é mais pra deixar o boneco fixo. Bom, galera, arranjei aqui uma caixa, certo? A gente vai des... Calma, Daniel, calma! A gente vai desfazer o boneco aqui na caixa... Nossa, o mal fedor. Pra poder ver se a gente encontra alguma coisa a mais dentro dele, né? Não é possível, acho que não, né? Pelo amor de Deus, vamos ver. Tem um novo verde, mano. Que isso? Que isso aqui? Ah, um pouco de espuma, acho que só pra dar volume, né? Mano, mas é tipo o resto de tudo que tinha lá, né? Nos anos 80. Nossa, a gente desfez o fofão, mano. Tadinha. Eu acho que não tem nada aqui dentro. É óbvio que, né? Por que que os caras vão colocar a vela, velho? Mas aperta pra você ver se tem mesmo. Não, é tipo espuma também. É tipo espuma. Então, galera, podemos concluir que realmente existe um punhal dentro do fofão. E dentro também existe muito isopor, pois antigamente o preenchimento era feito dessa maneira. Vocês viram que no começo o boneco tava todo durinho, então a espuma é pra deixar ele em pé, e o punhal, segundo o próprio criador, era pra fixar a cabeça no corpo, porque senão a cabeça ia ficar caindo, né? Exatamente. E aí, você acha mesmo que é isso? Ó, vamos ver o outro. Tem um outro pra ver também, né? Tem um outro fofão que a gente comprou também. Nossa senhora! Esse aqui veio tipo mumificado, mano. Esse também é o mesmo, né? É o mesmo. Ah, acho que esse não precisa abrir não, né? Vou fazer o seguinte. Vamos botar esse no cenário. Ó, esse tá novinho, mano. Ó, é diferente esse ou não? Esse tá novo, o outro tá desgastado. Ah, que legal, esse tá mais bonito. Esse aqui tá com os desenhos na boca, ó. Nossa, o outro tá tipo da Deep Web, coitado. Só pra vocês lembrarem. Esse é o boneco, tá cheio de espuma aqui dentro, de isopor, e ele tá bem em pé, a cabeça. Só que como a cabeça tá em pé, ó. Tá. Certinho. Eu vou apertar aqui agora, dentro, pra ver se ainda tem aquele mesmo punhal. Tem. Tem, né? É isso mesmo. É o mesmo, é isso mesmo. Só que, mano, não sei se é o mesmo mesmo, né? É, acho que esse daqui tá mais velho. Até o olho tá diferente, amigo. É. Então é uma outra versão, sei lá. É, é verdade. Tá em pézinho, ó. O balanço tá aqui. Se ele não tivesse o punhal, a cabeça ia pra lá, ia pra cá. E não ia voltar mais, né? Entendeu? Como ele tem um punhal, ele não vai pra trás, ó. Não vai, porque o punhal tá aqui, ó. Tá preso lá dentro do corpo dele. Ele não vai pra frente. É. Ele fica aqui, fixo. Sistema de terra mesmo, né? Que nós tivéssemos conversando. É. Nós tivéssemos bonito. Quer botar no cenário? Vamos botar ele lá no cenário, então, galera. Vou colocar ele aqui agora. Mano, me surpreendi, velho. Eu também. Vou bater a real. Não esperava isso. Lembrando, galera, que esse daqui é um novo quadro aqui do canal. Um quadro de revelando e mostrando lendas urbanas e mistérios. Se vocês tiverem outras coisas que vocês querem que a gente mostre aqui, a gente vai voltar. E o próximo que iremos mostrar pra vocês serão as cartas Illuminatis, que previram alguns acontecimentos. Mas a gente só vai trazer esse vídeo se tiver muitos likes nesse. Vamos bater a meta aí de 400 mil likes. Vamos botar aí 412 mil, vai. Eu sei que vocês conseguem. E esse vídeo tá bem legal, então merece o seu like. E só então pra fechar esse assunto, galera, realmente existe um objeto estranho dentro do fofão. Mas segundo o que o criador diz, faz sentido, pois serve para fixar a cabeça no corpo. Porque senão, galera, a cabeça ia ficar toda mole, pra frente ou pra trás. E o punhal serve justamente pra, ó, ficar preso aqui, ó. Não vai nem pra lá, nem pra cá, ó. Tá preso. É claro que é bem estranho a forma desse objeto. Mas é uma faca? Corta de um lado? Não corta, galera. Não é uma faca. A única coisa é que ele tem uma ponta. Mas essa ponta serve justamente pra encaixar no isopor. Igual a gente falou. De objetos de jardim, por exemplo. Se a gente pegar agora e fixar na terra, vamos fazer isso no final do vídeo? A gente põe ali na frente do TVS aqui. Vamos colocar ele ali, demorou então. E como naquela época o boneco tava vendendo demais, foram 4 milhões de unidades vendidas, essa lenda urbana foi inventada para diminuir as vendas do boneco. Inclusive, existe uma teoria que diz que quem espalhou com força essa lenda urbana foi uma empresa rival, concorrente, a empresa do boneco fofão. Quem falou que o boneco fofão era amaldiçoado? E aí também, depois da descoberta que realmente havia um objeto desse aqui, pronto. Tinha uma faca! Meu Deus! Não compre o fofão porque ele é do mal! Mas agora a gente viu que é mais uma questão estrutural do próprio boneco do que realmente uma maldição. E também, galera, porque isso aqui é um boneco lá da década de 80. E as coisas com o passar dos anos vão evoluindo, vão melhorando. E é claro que hoje em dia, nenhum boneco infantil vai vir com algo assim dentro, né? E eu acredito também, como a gente viu também, tinha um mega lacre assim. Não era uma coisa fácil da criança tirar a cabeça do fofão e utilizar pra atacar as crianças. Você viu a força que eu fiz com a tesoura? Com a tesoura pra quebrar o lacre. A tesoura quase entortou, galera, na hora de quebrar o lacre. Então, com certeza... Aquela história que o boneco caiu no chão e saiu a cabeça é mentira. É, mentira. Alguém realmente pegou o boneco, abriu ele e descobriu isso aqui e falou, pronto. Agora eu vou falar. Vou inventar uma história que a criança descobriu sem querer. Pra uma criança rebentar o lacre, ela vai ter que pegar uma faca de verdade, entendeu? Então, a faca de verdade corta mais do que essa. Entendeu? Ou seja, a galera tá mais pra uma história, uma lenda urbana, que é interessante sim, né? Foi validada. Porque realmente existe algo estranho e desconhecido dentro do boneco. Mas não é uma faca, um punhal, algo do tipo que faça mal às crianças e acha que o próprio criador não falou, vou colocar isso aqui dentro. Lógico que não. Na verdade, é um boneco infantil. Então, pra distorcer esse boneco infantil, que já existia histórias que diziam que ele era maligno e tudo mais, vincularam o fato dele ter um objeto dentro dele com um punhal. E aí pronto, já virou um boneco do mal. Deve existir outros bonecos da época que tinha esse objeto dentro. Com certeza. Era tipo a estrutura de boneco. De como montam o boneco. Entendeu? Então, galera, por incrível que pareça, essa lenda urbana do Fofão é uma lenda urbana meia verdadeira. Porque realmente existe o objeto dentro dele. Mas todas as histórias restantes, até as velas, não tem vela nenhuma aí dentro, tem isopor. As questões de Fofão falar com as crianças. Isso tudo tá mais pra história do que realidade, né? Mas esse, galera, então, foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado desse formato um pouco diferente. E como eu já disse, galera, estamos começando aqui um novo quadro no canal. Que é Desvendando Mistérios e Lendas Urbanas. O que a gente puder comprar pra ver, a gente vai testar. Então, comente aí qualquer ideia que vocês tiverem de qualquer lenda urbana. Ou algum objeto amaldiçoado. Sei lá, algum objeto que tenha uma história que se você ouvir de trás pra frente. Não sei. Beleza? Que a gente vai trazer aqui no próximo Desvendando Lendas Urbanas. É isso, então. Deixa o seu like e compartilha esse vídeo para alguém que conhecia essa história ou que gostaria de saber. E agora, então, mostramos a verdade pra vocês. Siga a gente nas redes sociais se você tiver mais um tempinho. Entre lá e aproveite e mande lá nas nossas redes sociais. Qual é a próxima lenda urbana que você quer que a gente traga aqui? Essa do Fofão foi a primeira. Esperamos que vocês tenham gostado. E aproveite também se tiver mais algum tempinho. Assista o outro vídeo aqui do canal. Ou aguarde o vídeo que vai sair amanhã. Não sei nem por que eu tô segurando esse negócio até agora na minha mão. É uma maldição, mano. Nós vamos ficando por aqui, galera. E agora era isso tudo, pessoal. Valeu! Espera mais um pouquinho que agora a gente vai colocar ele na terra. Tipo, bem na frente de casa, assim, ó. As pessoas vêm passar reto. Aqui, ó. Botar aqui? Pode ser. Vamos ver agora, galera. Se a nossa teoria estava certa de que isso aqui fixa na terra e é por isso que ele tem esse formato. Vamos ver? Aí, ó. Tá certo. Fixadinho. Fixadinho, durinho. Eita. É isso mesmo. Ele tem esse formato assim pra poder ficar fixo no corpo do boneco. É bem isso. Não tem nada de arma. Mas é bem macabro. Vamos deixar ele aí, velho. Você acha que se deixar aí alguém não vai passar a mão, não? Vai levar, né? É óbvio. Talvez, né? Vamos guardar ele. Vamos guardar, né? Tadinho. É isso, galera. É isso. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma